Vamos falar um pouquinho do banho? O primeiro banho, muitas mães têm medo, têm medo de, infelizmente, não levar o bebê da maneira correta, envolve a água. Qual que é o jeito ideal também de dar esse primeiro banho, que o bebê pode ter conforto e a mamãe também ter segurança? O primeiro banho, a gente indica que seja na banheira, mas a gente já sabe que tem casais que estão mais tranquilos, mais seguros. Então, a gente ensina o banho na banheira, o banho no chuveiro, que também é uma opção, o banho no balde e até o banho de paninho, né? Que a gente pode dar o banho no paninho no bebê. Então, uma dica para o banho é você colocar água até o quadril do bebê, não coloca muito e nem pouca, porque pensa você tomando banho só com o bumbum na água também, é muito incômodo, né? E segurar o bebê direitinho, né? Existem aquelas redinhas, existem almofadas, as almofadas a gente não indica muito, mas as redinhas são interessantes que dão um pouco mais de suporte. Só que você consegue segurar, você precisa segurar o bebê. É bom também, queria te pedir para tirar essa dúvida, muitas mães têm medo de como lavar as costinhas e o bumbum do bebê. Tem alguma dica especial, porque o bebê vai ficar de frente para a água, tem alguma orientação especial para isso? Necessariamente você não precisa virar o bebê, né? As costinhas dele estão na água já, dá para vir aqui por baixo e encaixar a mãozinha, né? Mas tem pais, tem pais, mães que querem virar para ver se está sujinho. A gente vai apoiar o bebê e vai virar com outra mão, ou no contrário. Agora uma...